E essa bunda tá provada e carimbada Vem jogando essa raba, vem jogando na minha cara Desce com a mão no joelho, jogando o cabelo que eu te dou estrapa Aê, 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 novinha, se eu te pego eu não te largo Aê, aê, novinha, se eu te pego eu não te largo Vai ser só sequência de toma Tá fazendo amor com a favela toda Ela zenta pra porra, que que é pra porra? E cova o prazer, uma garrafa pra ser bailada pra ser Meio bunda no chão, bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão Wipec pra cima, latinha pra cima, garrafa pra ser Meio bunda no chão Bunda no chão, bunda no chão, bunda no chão É o tio maloca na produção E ele está impossível igual o da roda e jacaré, tá E essa bunda tá provada e carimbada Vem jogando essa raba, vem jogando na minha cara Desce com a mão no joelho, jogando o cabelo que eu te dou estapa Aê, aê, aê novinha se eu te pego eu não te largo Aê, aê novinha se eu te pego eu não te largo Vai ser só sequência de toma 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 Tá fazendo amor com a favela toda Vai ser só sequência de toma 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 Pum, dê no chão, pum, dê no chão, pum, dê no chão